Hoje, 27 de julho, data marcante, é o dia nacional de prevenção de acidentes de trabalho. Só nos primeiros quatro meses de 2022, foram registrados 23 notificações em Governador Valadares. Para conscientizar os trabalhadores e empregadores de diversas áreas, foi realizada uma palestra em uma indústria da cidade. A gente tem informação sobre isso aqui. Ah, é a reportagem? Pode balançar. Durante a apresentação, entre os assuntos, os cuidados sobre como evitar os acidentes de trabalho. Problemas físicos, psicológicos, afastamento do trabalho. Essas são apenas algumas das consequências causadas por estes acidentes. No caso do trabalhador, geram prejuízo de ordem física. A gente tem aí as lesões, fraturas, politraumatismos, queimaduras, enfim. E as lesões de menor monta também. E questões psicológicas também, que isso pode afetar o trabalhador. Ele fica afastado, enfim. E para a empresa, geram prejuízos também, porque esse trabalhador vai ficar afastado, consequentemente ele não vai estar lá no seu posto de trabalho produzindo. Então você tem um atraso de produção e tudo mais. E fora questões previdenciárias. E mais à frente, se for o caso, em alguns casos, até questões trabalhistas também, na justiça do trabalho. O Paulo, líder de produção, fica atento. Além de coordenar a equipe, ele verifica se os colegas usam os equipamentos de segurança de proteção individual adequadamente. Ele explica que o trabalho é arriscado. Além da poluição sonora, alguns funcionários manuseiam facas para cortes precisos. Então, assim, é o uso da luva corretamente, verificar a validade dos EPIs, igual o protetor auricular, né? Eu tenho o concha, eu tenho o plug, então a gente tem que ficar atento a isso e sempre observando para que todos estejam usando corretamente os EPIs dentro da fábrica. Bota, porque tem muitas coisas que podem cair no pé e causar algum acidente. Então o EPI é fundamental para a nossa fábrica. Dados do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador mostram que em 2021 foram notificados 244 acidentes de trabalho, sendo 206 acidentes típicos e 34 acidentes de trajeto. Segundo a engenheira de segurança, o segmento que mais registra acidentes é o da construção civil. Eu falo, às vezes, que tem uma diferença entre usar e utilizar. Ele usa porque sabe, porque tem consciência da necessidade. E utiliza quando vê alguém chegando, né? Quando vê um supervisor, aí ele utiliza. Muitas vezes o EPI está jogado lá, né? Você chega na empresa, está aquele EPI jogado e eles não usam esse EPI. Então isso ocasiona muito acidente. Obrigado. 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 Obrigado.